Você crê que papai estar aqui trabalhando Vá pra casa agora, daqui a pouco Ah, você crê que papai tá trabalhando Vamos ao Paras e o Paras Vamos ao Paras e o Paras Contei Aqui, aqui na terra se canta Aqui na terra se canta Com muita alegria, irmão Com muita alegria, irmão Assim se louva o rei, irmão Com muita alegria, 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 isso é melhor Muita alegria Cabe a ordem também Estou convidando Chacucum Estou convidando Chacucum Estou convidando Chacucum Estou na sua mão Vai nascer o Deus Estalando Vai nascer o Deus Amarela Estou convidando Preciso transformar Veja, estou convidando Estou convidando E você na frente da risa Toma-me dentro e você na América 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tente a luta, tente a luta, tente a luta Tente a luta, tente a luta, tente a luta, tente a luta Tente a luta, 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 t O abatão do seu coração pra cima aí 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 Quem saiu vai ter que voltar Chegou a hora de desarrumar Quer dizer que é o caminho Quer dizer que é o caminho Tem que trazer música Em barriers Esse mistério ainda pode É esse mistério ainda pode Quem está comandando esse Mano? Vem ai o que quer dizer A gente pode O que quer dizer E a gente pode Que lei está ficando lá O que quer dizer